Oi pessoal, aqui é o deputado federal Carlos Aratini. Quero aproveitar esse momento para fazer um convite para vocês. Assistirem a partir de quarta-feira, dia 11, o programa UOSH, Ciência e Cultura. É um programa novo que a Rede TVT está lançando, para exatamente falar de uma coisa que está a todo momento na nossa frente. O conhecimento científico e a cultura. São coisas que a sociedade não pode prescindir. E a TVT, em boa hora, está lançando esse programa para a gente saber mais. Ciência e Cultura, UOSH. Não perca! O programa UOSH vai começar. Ciência e Cultura, vamos brincar?